Olá Campinas e região, tudo bem com vocês? Eu sou Wellington Garcia, representante da Construtora União e eu quero falar com você que tem o desejo de morar no condomínio. Nós da Construtora União aceitamos seu imóvel de menor valor como parte de pagamento e trabalhamos também com financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal. Vamos acompanhar agora comigo um lindo projeto 3D que pode ser construído em condomínio. E lembrando que você também pode desenvolver o seu projeto de acordo com o seu gosto. Vamos conferir! E lembrando que você também pode desenvolver o seu gosto. E lembrando que você também pode desenvolver o seu gosto. E lembrando que você também pode desenvolver o seu gosto. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri